A gente sabe que é um custo muito alto para você fazer um evento no Teatro Municipal, pelo porte do Teatro Municipal, a quantidade de funcionários que precisa ter e tudo mais. E aí querem saber quem é que vai bancar isso. É com dinheiro público que vai ser feito um evento como esse para dar a Michele Bolsonaro o título de cidadã paulistana com o apoio da Prefeitura de São Paulo. E ainda nessa ação, a deputada Erika Hilton diz que Michele Bolsonaro, que é do mesmo partido do ex-presidente, ela é uma forte candidata ao Senado Federal nas eleições de 2026 e possui uma grande relevância política para Ricardo Nunes na campanha deste ano à Prefeitura de São Paulo. E por isso, isso está sendo visto por ela como uma espécie de uma campanha antecipada. Faz sentido isso, Josias? Como é que você analisa Michele Bolsonaro, o cidadã paulistana recebendo o título num grande evento no Teatro Municipal e, pelo jeito aí, com dinheiro público? Está tudo errado nisso, né, Fabíola? A conversão do Teatro Municipal de São Paulo num palco para encenar uma encenação bolsonarista, estrelada pela Michele Bolsonaro. É um sacrilégio, né? A ideia de profanar esse espaço com uma pagelança de entrega do título de cidadão honorário da cidade a essa personagem. Isso é ilógico, é antieconômico, chega a ser mesmo ultrajante, né? Ofende a lógica porque não há nenhum vestígio de realização notável da Michele, que é uma forasteira em São Paulo, em benefício da cidade. Nada, nada que justifique essa honraria proposta pelo vereador Rinaldi de Gílio. Foi aprovada pela maioria da Câmara Municipal, mas é ilógico. Esse evento atenta contra a economicidade porque vai sujar, submeter as instalações do Teatro Municipal ao desgaste, que é um desgaste natural decorrente do uso, sem nenhuma contrapartida. E a Câmara Municipal dispõe lá de ambientes para esse tipo de homenagem. Mas o bolsonarismo vai usar para interesse privado um espaço público que não sai, como a gente verificou aí, por menos de 150 mil por noite, quando arrendado. Não tem nexo, não faz nexo isso. E o ritual é ultrajante porque a Michele vai exibir o seu figurino religioso em cima de um palco por onde já desfilou o talento de gente como o Villa-Lobos, como a Isadora Duncan, o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, a Nita Malfatti. E esse sacrilégio se agiganta quando o prefeito Ricardo Nunes, ouvido sobre esse movimento, ele terceiriza a responsabilidade, pela sessão do teatro, à Secretaria de Cultura da Prefeitura. Não, foi a Secretaria de Cultura que cuidou disso. E a gente se lembra que o Bolsonaro, na sua união com o atraso e o mau gosto, ele se revelou nos quatro anos de presidência um inimigo da arte e da cultura. Esse vereador que propôs a homenagem a Michele, ele justificou o gesto alegando que a mulher do Bolsonaro é uma boa cristã evangélica. Então, ele deveria optar por uma igreja, leva a cerimônia para uma igreja e deixa o Teatro Municipal de São Paulo em paz. É uma alternativa. Há igrejas com muito espaço em São Paulo. Ele parece ter muito voto junto aos evangélicos. Faz numa igreja. Então, Fabíola, está tudo errado. É, como disse, ilógico, antieconômico e ultrajante mesmo. E não se justifica. O prefeito devia vigiar os seus movimentos, porque o interesse em se aproximar do bolsonarismo deve ser sopesado numa hora como essa. Nós estamos falando de um prédio que representa muito para a cidade de São Paulo. E não se pode aparelhar politicamente um espaço tão nobre como esse, um espaço que já recebeu espetáculos, inclusive estrangeiros. Não dá. É o tipo de coisa com a qual não é possível transigir. Querem homenagear a Michele? Não tem lógica. Mas, muito bem, foi aprovado lá pela maioria da Câmara Municipal. Ou faz lá na Câmara Municipal, como, aliás, sempre se faz nesse tipo de evento, ou vai para uma igreja, deixa o teatro em paz, né? O Sakamoto chama a atenção, né, que depois do ato da Paulista, como eles se empolgaram com essa coisa dos eventos, né? Resolveram fazer essa turnê, por exemplo, de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Até ontem a gente estava aqui entrevistando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que se mostrou até muito empolgado. Estarei, sim, com ele. Não pude ir para a Paulista porque eu estava viajando, mas estarei, vamos rodar o estado de São Paulo em apoio a Bolsonaro. E, de certa maneira, um evento como esse de Michele pode esbarrar nessa história, inclusive, não, o Sakamoto. Como vimos, porque a Michele foi ela que, de certa maneira, abriu o evento na Avenida Paulista. Quer dizer, será que esse evento de Michele Bolsonaro, no Teatro Municipal, que é um palco da Prefeitura de São Paulo, né, um lugar público da capital paulista de extrema importância, poderá ser usado politicamente em favor de Bolsonaro? Olha, Fabíola, todos esses eventos, eles seguem o mesmo padrão, né? Em primeiro lugar, é um evento, claro, para tentar proteger Jair Bolsonaro diante da possibilidade de prisão por conta de golpe de Estado, mas também da tentativa de manter o poder político do bolsonarismo intato. A imagem do Bolsonaro, é claro, ela é muito forte junto aos grupos que já o seguem, que gostam dele e tudo isso mais, aqueles 15, 20% do bolsonarismo raiz, né? Só que o que acontece, para além disso, a imagem da Michele ainda não é maculada junto a um grupo maior de pessoas. Você tem o grupo de evangélicos, que é bem maior do que o grupo dos bolsonaristas raiz. E aí o pessoal está tentando utilizar a imagem de Michele menos atingida, no que pese àquela profusão de denúncias envolvendo a utilização indevida e ilegal, para não dizer outra coisa, do dinheiro dos cartões corporativos, né, da presidência da república, que pagavam tudo, né? Tem aquelas denúncias lá envolvendo o Mauro Cid, aí pagava pet shop, pagava tudo, ou seja, contribuindo, tipo, bancando os mimos da ex-primeira-dama, né, da então primeira-dama. Apesar de tudo isso, apesar dos problemas relacionados também a ela, que Bolsonaro também ia envolvendo aqui e ali, a imagem dela é menos maculada que a dele, então, tentando usar a Michele como um cabo eleitoral. Michele está sendo construída, neste exato momento, para ser um cabo eleitoral, pensando nas eleições, né? Ou seja, o Bolsonaro continua sendo um grande cabo eleitoral, mas a Michele também em determinados grupos. Não está sendo só apenas preparado para a política, para ser senadora, tudo isso mais, mas também para ser cabo eleitoral, para tentar bombar candidatos, né, voltadas, né, do campo bolsonarista, principalmente aqueles com um pezinho em igrejas evangélicas, né, em igrejas protestantes. Agora, o ponto é o seguinte, o bolsonarismo sabia disso quando fez o ato da Paulista, não é que eles descobriram agora. O bolsonarismo sabe, desde o começo, que eles detêm um percentual, como eu falei, 15, 20% da população, que atua e que pula no buraco, que vai para o abismo, como um lemingue, como se o Bolsonaro mandasse, né, que é um pessoal extremamente forte, extremamente engajado, que segue os comandos através de redes sociais, através de aplicativos de mensagens, que é um exército do Jair. Então, o que acontece? O Bolsonaro resolveu, né, eu até acho de forma tardia, né, eu achei que ele ia começar nesse processo no ano passado, de fazer o quê? De botar o exército do Jair na rua. Por quê? Partindo de um pressuposto, né, de uma falácia, que ele parte do seguinte, ó, eu junto muita gente porque eu sou um cara popular. Fato. Ele junta muita gente porque eu sou um cara popular. Talvez eu seja a pessoa que mais junte gente de uma forma rápida, devido exatamente ao comando, a estrutura de comunicação e também o carisma do Bolsonaro. Fato também. Então, se eu tenho muita gente na rua, nesses atos, significa que o povo está comigo e não está com o meu adversário. Mentira. Né, tem muita gente que tem mais o que fazer, tem que trabalhar, tem que ganhar o sustento do dia a dia, né, você vai pegar a quantidade de pessoas que estavam na Paulista, era um pessoal que, eminentemente, de acordo com o monitor do debate, do debate público no meio digital, do professor Pablo Antelado, do Márcio Moreto, na USP, era um pessoal de classe superior maior, branco, né, mais velho. Então, é um pessoal que tem recurso para ir para lá sem ter problema nenhum com o trabalho, né, mesmo que seja no domingo, onde muita gente trabalha mesmo assim. Então, o que acontece? Eles trazem para a rua esse pessoal para tentar vender a imagem de que o povo está com eles. Uma parte do povo está com eles, não o povo como um todo, mas eles tentam vender metodinimicamente a parte pelo todo, né. E eles vão fazer isso como deu certo na Paulista e o Bolsonaro não escondeu, ele falou, temos a foto para mostrar para o mundo. Exatamente. Eles fizeram aquele evento para produzir fotos para mostrar para o mundo, para mostrar que o povo está do lado do Bolsonaro e o povo vai votar com o Bolsonaro em outubro e o povo vai defender o Bolsonaro caso ele seja preso ou seja condenado. Ele vai repetir isso. São Paulo foi o grande teste. Falou, beleza, está funcionando nossa máquina, bora lá. Vai ter Rio, escreve o que eu estou falando, vai ter todas as capitais e só para terminar, Fabiola, eu acho que a gente precisa como imprensa fazer uma autocrítica de tentar entender qual que é a melhor forma de cobrir isso. Por quê? Porque isso não são atos espontâneos, pura e simplesmente, para mostrar a indignação da população brasileira com relação a quem está aí, aos STF, a governo, tudo. Não, são atos de pré-campanha. E é que está, a justiça eleitoral precisa, se por um lado a justiça eleitoral precisa evoluir para verificar e checar que isso sim são atos de pré-campanha ilegais, muitas vezes com dinheiro público, como no caso do teatro municipal, por outro lado, a imprensa também precisa cobrir isso como tal, e não simplesmente com uma manifestação espontânea. Não estou falando que todo mundo faz isso, parte faz isso. Precisa fazer uma cobertura crítica, coisa que não ocorreu durante os atos do impeachment, por exemplo. Tem muita gente comentando aqui concordando que um evento como esse deveria ser uma igreja, o Nelson Roberto fala, eu acho que o local mais adequado para realizar esse evento seria o Templo de Salomão, lá seria melhor. E outras pessoas falando, eu acho, tem uma pessoa aqui falando assim, deveriam fazer, o povo paulista está aqui, o povo paulista deveria fazer uma manifestação nesse dia, em frente ao teatro municipal, para reclamar do uso do dinheiro público, para um ato de campanha como esse, isso é um absurdo, não podemos deixar passar. E acho que tem essa questão, até que eu perguntei para o Sakamoto, só para a gente finalizar esse assunto, Josias, se o uso disso também não pode ser em favor de Bolsonaro nesse caso, a gente está em meio às investigações, Bolsonaro pedindo anistia, conforme ele pediu na Avenida Paulista, Michele Bolsonaro, naquele discurso dela na Avenida Paulista, sim, é preciso misturar política e religião, não deixavam fazer isso, a gente vai misturar sim política e religião, levar esse discurso e acrescentar nisso toda essa situação jurídica de Bolsonaro, o risco desse evento de Michele esbarrar nisso, hein, Josias? Sem dúvida nenhuma, Fábio Lê, esse é um evento político e multiuso, é político porque está sendo um espaço público e nobre como o espaço do Teatro Municipal de São Paulo, está sendo aparelhado pelo bolsonarismo, e ele é multiuso porque serve aos interesses do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que está tentando obter os votos do bolsonarismo na capital de São Paulo, serve aos interesses da Michele, que tem projeto político, pode ser senadora, pode ser candidata a presidente, a partidos do Centrão que querem, que cogitam a Michele e como candidata a presidência, o PP do Arthur Lira está fazendo pesquisa, o PL, o Valdemar Costa Neto é um entusiasta dessa alternativa, o Bolsonaro é que põe o, leva o pé à porta e diz que não e tal, mas na hora da onça beber água lá na frente, se ela estiver bem posta nas pesquisas, nem o Bolsonaro segura, porque ela própria ganhará vida, será picada pela mosca azul, então serve também aos propósitos da Michele e serve ao Bolsonaro nessa sua intenção de fazer essa pose de vítima e de personagem prestigiado a despeito dos inquéritos criminais que o assediam, então serve ao propósito de todo mundo, exceto ao propósito do interesse público, não há interesse público nesse evento, não há interesse para o eleitor que não é simpático ao bolsonarismo, por exemplo, não merece ser ultrajado, ofendido com a utilização de um espaço que ele paga, a manutenção do Teatro Municipal de São Paulo é paga pelos paulistanos todos, e um pedaço da sociedade, um pedaço não desprezível, há de considerar aviltante a utilização desse espaço com esses propósitos políticos subalternos a que nos referimos aqui, então não faz nexo, por isso eu digo que o prefeito precisa vigiar os seus movimentos, porque ele pode, nesse desejo de fazer a vassalagem ao Bolsonaro, ele pode se exceder, pode perder votos, então é preciso que o paulistano seja respeitado, e aí falamos do paulistano lato senso, todo mundo, não se pode subverter um espaço como esse transformando o Teatro Municipal num palco para uma pagelança bolsonarista, isto é muito aviltante, não é pouco, é muito aviltante, e não enxergar isto é correr o risco de atirar contra o próprio pé, não faz nexo, Fabíola, não faz sentido, não faz, inclusive do ponto de vista econômico, pode haver, amanhã já tem essa ação aí da oposição, que tem interesse político também em mover uma ação, mas isso sujeita o prefeito a ações de pessoas comuns da comunidade podem apresentar, uma ação civil pública movida pela coletividade, uma ação popular, cabe uma ação popular nesse tipo de evento, e o prefeito se sujeita a uma ação como essa, eu espero até que surja, porque a ofensa é muito grande, merece uma reação à altura. Bom, de uma ação Então, vamos lá.